Se você queria utilizar um microfone de lapela para fazer as suas entrevistas, mas não quer comprar dois lapelas, com certeza esse aqui é uma ótima solução. Bom, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o KMD2 Pro da MAMEN, tá? Como de costume, as caixinhas da marca são bem minimalistas, bem objetivas, o manual todo em chinês e inglês. E o que é esse produto? Bom, esse aqui é um produto que traz dois microfones de lapela conectados, tá? Então você pode estar aí plugando na câmera e utilizando um lapela em cada pessoa. Então você está fazendo uma entrevista lá, você tem um sistema só com dois lapelas. Bom, vou abrir a caixinha aqui para vocês verem, tá? Como de costume, nas caixinhas da MAMEN, esse aqui vem com um cabo USB para carregamento, porque ele tem bateria interna, tá? Aqui vem o manual também dentro. O manual, como eu disse para vocês, chinês e inglês. E aqui o saquinho da MAMEN, né? Que vem todo o sistema de lapelas. Bom, você tem aqui o interruptor para ligar, desligar e aumentar mais 10 decibéis. Você pode estar utilizando tanto em celular quanto em câmera, tá? Lembrando, é o P3. Então você pode estar utilizando no seu celular também. E aqui você também tem um adaptador. Vou mostrar aqui para vocês. Adaptador. E que nem eu disse para vocês, ó. Aqui nós temos dois lapelas, não só um. Né? Conectados no mesmo aqui. Na mesma saída que vai ligar a sua câmera ao seu celular ou ao seu celular, tá? É um sistema bem interessante para você que quer fazer transmissão, para você que quer fazer entrevistas aí e quer ter só um sisteminha de lapelas. Não quer ter que comprar dois, né? Lapelas para poder fazer isso. Bom, os cabos tem 4,20 metros cada um deles. Então você pode estar colocando os dois sujeitos bem distantes um do outro, né? E aí tem bastante espaço aí para trabalhar com esses dois lapelas. É... Eu vou plugar agora eles na minha câmera para ver o resultado. Então o resultado que vocês vão ver agora já é o resultado desse sistema de lapela. Bom, essa aqui já é a qualidade de um dos lapelas, tá? Eu já estou com ele conectado aqui na minha camisa. E o outro lapela está aqui na minha mão. Então se eu fizer aqui, ó. Vocês podem ver que vocês escutam aí tanto esse lapela de cá quanto o meu lapela aqui. Perfeito para você que quer fazer entrevistas e quer um melhor dinamismo aí no áudio, tá? Justamente porque isso aqui já vai ser enviado para a sua câmera no mesmo cartão que está o arquivo de vídeo. Então o processo de edição é bem mais simples, né? De você estar editando tudo. E, claro, né? Você não precisa comprar nenhum gravador, né? E também nem dois lapelas. Então você pode estar utilizando esse sistema aqui para aprimorar e agilizar o seu processo de gravação. Tanto de entrevistas ou qualquer outro tipo de reprodução que você for fazer. Que vai precisar de duas pessoas falando ao mesmo tempo. Agora eu estou utilizando no meu celular e vocês podem ver que funciona também muito bem. Eu estou usando no iPhone 7. Então eu coloquei no adaptador do iPhone, né? Para Lightning. E vocês podem ver que tanto esse aqui quanto esse aqui estão funcionando perfeitamente. Não se esqueçam também de girar a chave, né? Quando você trocar de celular para câmera. Para ele identificar qual é o device que você está utilizando. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse produto, o link dele está na descrição. E se você gostou desse vídeo, é só curtir e comentar. E também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais. Facebook e Instagram.